Tretas e polêmicas aí dentro do flow, você já se meteu em algumas assim, como é que... Ah, eu acho que dentro do flow não, uma vez eu falei que, porra... De ser cancelado essas paradas, de ser cancelado... Toda hora, eu sou cancelado toda hora, mas é mais no Twitter, que eu falo umas paradas no Twitter... E como é que fica teu dia quando você é cancelado? Caguei massa, ficou opa, ótimo, aumentou o engajamento aqui, não vou pegar viu pra caralho, eu sei que dessa vez vai pegar... Eu caguei, eu realmente, hoje em dia... Você consegue... Não, hoje em dia eu surfo no ódio assim, eu às vezes, eu me seguro pra não provocar só pra não parecer aquele cara chato... Debochado, né? É, que quer ficar surfando no ódio toda hora, mas eu falo o que eu penso, e na hora que der um ódio, der um backslash, eu vou surfar nessa porra... Segue, né? O ódio só funciona, o cancelamento ele só funciona se você concorda com ele, tá ligado? Aí você vai se deixar cancelar, mas... Claro, é, e aí você vai ficar cancelando outras pessoas também, né? Sem jamais tentar entender o lado do outro assim também... É, eu acho que cancelar os outros assim... Eu acho que se o cara for um cuzão, entendeu? E ele for uma pessoa de má índole, a vida vai foder ele, não precisa a gente cancelar ninguém, tá ligado? E você acha que com o flow você pode ajudar a galera a... A não ser cancelada? É, ou a gente acabar com essa cultura aí, mano, de cancelar... Né? Porque em algum momento a gente vai até começar a falar assim, porque já tá meio falando, né? Galera, vocês entendem que... Mas eu acho que a cultura do cancelamento tá bem menos forte do que era antes. É, você acha? Eu acho, eu acho. Mas 2020 foi o ápice dessa cultura. Eu diria que foi 2019, né? Você acha que foi 2020? Eu acho, sim. Porque a galera ficou muito em casa aí por causa dessas coisas. Ah, entendi. Virou um... Verdade, né? Não pensei por esse sentido, né? É, eu acho que esse negócio do fica em casa, ele conversa com a cultura do cancelamento, de certa forma. Porque é uma parada de tipo, opa, quem manda sou eu, eu decidi que vocês vão ficar em casa. É.